Então, o Barça Olímpica é top. Entendi. Fiz aí durante, acho que 3, 4 anos aí, um intensivão. Ficava aqui em Santo André treinando com os caras de seleção. Viajava pra Cuba, pra Europa. Porra, mas o Rogério fez o circuito europeu do boxe amador, né? É? Foi o circuito europeu do boxe amador. E como é que foi isso aí, cara? Lutou em Cuba algumas vezes. Olha que da hora. O Rogério lutou em Cuba algumas vezes. Ganhou algumas lutas em Cuba. Ganhou duas lutas lá. Ganhou duas lutas em Cuba. Sai invicto de lá de Cuba. Brasileiro, imagina o cubano vindo ao Brasil. Ganhar o campeonato de jiu-jitsu e ir embora. Porra, sacanagem. Foi bom, não? Fiz uma temporada boa no boxe aí. É? Tinha alguns anos. Tem que treinar com o Popó, pô. Popó é meu amigo, cara. Então. Pode treinar com a gente, cara. É? Treinava com a gente. Conheceu o Popó com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Com toda essa galera. Que legal. Toda essa galera treinando em uma academia que chama Champion. É uma academia na Bahia. Onde o Robson Conceição é. O Ebert, que foi campeão agora. O pai daquela garota, Bia, treinava lá com a gente. A galera toda treinava em uma academia. Eu conheci o Popó com 14 anos. Caralho. Qual era o Popó com 14 anos? 14 anos. Ele já é pequeno. Era pegar a minha cintura. Conta a história do Shopping. O Popó tinha um irmão dele que chamava Luiz Cláudio. Que na época era bem melhor que ele. Então o Luiz Cláudio era o cara mais adulto. Mais adulto. E eu assisti um programa na TV que chamava Telerring. No SBT. Passava lá. E eu ficava louco. E tinha um cara que era Luiz Carlos Doria. Que é o professorzão de todo mundo. Do Cigano. Do Anderson Silva. Ah, desses caras todos. E o cara era meu ídolo. Aí, quando eu me mudei para Salvador. Eu atravessei minha rua de casa. O cara estava lá dando aula. Dando aula. Puxando um treino para o Luiz Cláudio. Puxando o Popó. Aí eu conheci o Popó ali. A gente começou a treinar. Boxe. Depois o Rogério foi treinado na sequência. E ele parecia promissor na época? O Popó já batia em todo mundo. Aí foi no show. O Rogério falou. Ele foi dando demonstração no shopping. No barra de shopping. Aí o Dória só fazia um toquinho. Então ele deu um gancho. Rodei na barriga. Rodei. Porra, minha barriga ficou dormente. Ele era pequenininho, cara. Vou te falar. Eu não caí de vergonha. Eu não caí de vergonha, cara. Eu fiquei ali. Fiquei sentindo, sentindo. O shopping cheio de gente. Aí o Dória dizia assim. Ele vai ser campeão mundial. Ele vai ser campeão mundial. Vou te falar assim. A Bahia é tão boa no boxe, né? A champion, a academia. Que na época que eu fui na seleção brasileira, a gente tem 11 divisões de peso, né? São 11 categorias. Seis eram lá da Bahia. Porra? E o Brasil, da seleção brasileira. Seis. E o resto? E o resto? O resto é o resto do Brasil. Você vê o nível do Luiz Carlos Dória. Esse cara é o papa. É o top. O que tem, será, aqui na comida da Bahia? Eles ainda estão... Carnaval, Carnaval de Salvador. É, é, é. Pois é. Se prepara para o Carnaval, os caras. Já falou? Pois é. Ir para o Carnaval de Salvador e mexer com a mulher dos outros, não existe. Furada, velho. Furada. Furada, a carmática é ruim. Não faça isso. Porra, mas... É furado em qualquer situação. Ah, sim, claro. No Salvador, em Salvador. Mas deixa a gente contar a piada aqui. Desculpa, foi mal. Eu sou chato. Esse cara que treinava aí o irmão do Popó, ele ainda treina hoje em dia? É o atual treinador do Anderson Silva. Ah, agora? É, agora foi para o Anderson com o México, até foi lá, o Anderson ganhou. O Anderson acabou de ganhar o filho do César Chaves. Lembra daquele César Chaves, né? Que é o campeãozão do boxe? O Anderson foi no México, esse garoto era ex-campeão mundial. O Anderson ganhou dele, treinado por esse cara. O Robson Conceição, né? Esse garoto que é o top, né? Treina com ele. Também o Ebert. Todo mundo treina com ele. Os dois últimos campeões olímpicos brasileiros são da equipe dele. É, da mesma academiazinha, cara. O que tem num treinador desses que ele se destaca dos outros? Liderança. O cara tem uma liderança, assim, absurda. O Rodrigo treina para não fazer efeito para ele. Assim, uma liderança, assim, eu estava aqui, ele puxando a manobra para o Rodrigo, eu no saco aqui, você diminui o ritmo. Rogério, bora, volta. Ele parece que tem um olho nas costas. Ele está aqui, treinando você, ele está falando, vem no negócio, ele tem uma visão ali. O cara é um maestro. Muito foda. Ele deve estar coroa também, né? Já está treinando gente há muito tempo. Tem cinquenta e poucos anos, né? Ah, pô, não. Eu pensei que ele fosse mais velho. Não, cinquenta e cinco anos. Ainda não é o Mr. Miyagi. Ainda não é, ainda não é o Sr. Miyagi. Caralho, maneiro, cara. Porra, mas e me conta aí como é que estão as competições, o que vocês estão arrumando aí na vida de vocês aí, ultimamente? Atualmente, né? Eu sou embaixador do UFC no Brasil, né? Os atletas brasileiros estão, assim, em super alta. A gente está aí com o Charles do Bronx, né? Glover Teixeira, que esteve aqui no podcast. A gente estava falando dele, é uma super história. Esse cara é um filme. Esse cara é um filme, né? E troca uma ideia muito foda também, né? Porra, o cara é monstro, gente boa. O Glover, a primeira luta dele nos Estados Unidos, ele era pedreiro lá, né? Ele era pedreiro, o cara, o amigo dele viu que tinha um campeonato que ele achou que era de queda de braço. Os caras falam inglês, né? Na verdade, era para sair no braço, era porrada valendo, boxe. Tinha um jogo de arme, né? Não sabia traduzir o que que era. E o Glover me contou que ele ainda ganhou as duas primeiras lutas e a terceira ele perdeu porque o cara lutava boxe mesmo. Porque se fosse só sair na porrada ali, os caras que só saiam na porrada, que nem ele, ele bateu nos dois. E perdeu para o cara que sabia a técnica mesmo do boxe. É, quando tem técnica... É, foi isso que fez ele querer lutar, tá ligado? Entendi. Falar, ah, cara, eu quero ser igual esse cara aí que tem o jiu-jitsu... Ah, não, no caso era boxe, mas tem a técnica pica. Sim, porque ele me contou que ele queria, sempre quis viver de esporte, de luta e o caralho. Ah, é? E essa oportunidade que ele teve aí foi foda. E você, e tu, cara? Porque dele eu já ouvi, mas e de tu? Como é que surgiu esse amor aí por sair na porrada com os outros? Eu acho que foi as brigas pela... Ali aí em casa, não, brincando. A gente, no começo ali do judô, minha mãe começou a botar a gente no judô, acho bem novo, acho, 4 anos de idade. Sempre juntos. Sempre juntos. E aí a gente ia pros campeonatos. Aí umas vezes um ganhava, outro ganhava. Então aí a gente tinha esse negócio de ser competitivo. E aí foi crescendo nesse meio da competição. O Rodrigo começou a fazer MMA. Foi, numa época, eu fui fazer faculdade no Rio, competir no jiu-jitsu e o Rodrigo foi pros Estados Unidos. Garotão, 18 anos, naquela, assim, vai fazer faculdade e tal. Eu falei, pô, eu vou ali, vou pro Rio, competir. A galera era bolsista da Gama Filho, dava bolsista pelo jiu-jitsu. Eu competia pelo jiu-jitsu. Você vai lá na piedade? Vai lá na piedade. Tá. Fazer direito pelo jiu-jitsu ali. E aí lutei, fui campeão brasileiro e tal. E tava preparando pra estrear no MMA. O Rodrigo estreou. E eu falo, meu irmão, do cacete, vem comigo. Vamos ganhar dinheiro agora. Vamos ganhar dinheiro. Chega de dureza. Aí, cara, a gente tinha, a gente tinha um Uno, Uno azul, me lembro do Unozinho, cara. Aí o Rodrigo chegou, chegou do Japão. A gente era tão duro que o Uno andava sem gasolina, velho. Caralho. É o único carro que você tava, ele andava com o ponteiro colado ali, velho. Mas só não subia a ladeira, talvez subia a ladeira ele parava. Então tem ladeira, não, o Uno vai. A gente saía de Salvador pro Rio de Janeiro pra lutar um campeonato de Uno, meu irmão. Desse dia sem ar-condicionado. Porra. Guerra total. Chegava lá, lutava e voltava. Eu lutei mais de 20 reais pro Rio, cara. Bom, chegava no dia da competição, lutava e voltava. Aí o Rodrigo chegou do nada. Porra, já ganhou a primeira luta. Porra, vamos trocar de carro. Comprou uma Hilux. Caralho. Aí, é barato. Já foi barato.